A Assembleia Legislativa e as Câmaras de Vereadores voltam hoje ao trabalho depois das férias de meio do ano. Voltam em meio a disputas pelo comando das casas. Cada partido em busca de seu espaço, querendo um pedaço da administração. Aqui em Maceió, os tucanos devem continuar à frente da casa de Mário Guimarães. Na Assembleia, o PMDB de Renan Calheiros seguirá na presidência. Esse é um dos assuntos do Jornal do Dia, que traz também. Animais estão sendo resgatados nas ruas da cidade. Comissão do Bem-Estar Animal da UAB criou um disco e denúncia para realizar este trabalho. Fábrica da Pedra fecha as portas em Delmiro Gouveia. Mais de 400 pessoas foram demitidas. E o aplicativo está revolucionando a forma de estudar. Alunos interagem como se estivessem nas redes sociais. O Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do sistema Opinião de Comunicação, começa agora. Olá, gente. Boa tarde. Depois de 10 meses fechada, a fábrica da pedra em Delmiro Gouveia oficializa o encerramento das atividades. O grupo Carlos Lira, proprietário da indústria, demitiu mais de 400 pessoas. Políticos e sindicatos da região querem reativar a fábrica e pedem o apoio do governo do Estado. A maior fábrica de tecido do sertão, a fábrica da pedra, que fica no município de Delmiro Gouveia, aproximadamente 300 quilômetros de Maceió, fechou, oficializou o desligamento de mais de 400 trabalhadores. E no momento da pior crise no semiárido, de 5 anos de seca, e como fica a situação agora? Situação de muita tristeza e desespero. Uma fábrica com 103 anos em atividade. Talvez a mais antiga fábrica em atividade no sertão do Nordeste Brasileiro. Como é que vocês souberam do fechamento da indústria? A fábrica já está paralisada as suas atividades há 10 meses, mas hoje foi anunciado que ela não retomará as suas atividades. Os operários demitidos fizeram manifestação na porta da fábrica e cobraram alternativa de trabalho. As demissões provocam um impacto muito forte na economia do Alto Sertão de Alagoas e afetam diretamente mais de 2 mil comerciantes da região. O grupo Carlos Lira justifica as demissões alegando prejuízos causados pela crise econômica e a recessão. A situação é tão crítica em Delmiro Gouveia que o prefeito da cidade, o padre Heraldo, veio ao palácio do governo buscar apoio político para os desempregados. É impossível conviver nesse momento difícil do sertão, com 6 anos de seca, com a situação extremamente de desemprego em massa e a gente ter que conviver com esse momento difícil. 100 anos de Delmiro, mas a gente entende, entende a empresa, mas é responsabilidade nossa como gestor e o governador semana passada sentou conosco, foi muito preocupado com a situação e eu acho que se a gente juntar as forças, o sertão, o governador do estado, os empresários e os trabalhadores, a gente busca uma solução. E agora a gente fala de violência. Uma chacina chocou a população do Pilar. Três pessoas de uma mesma família foram assassinadas, entre elas, uma criança de apenas 2 anos de idade. E a polícia investiga as mortes e acredita em vingança. Os assassinatos ocorreram em menos de 4 horas na mesma noite. De acordo com a polícia, a chacina que vitimou Elizabeth da Silva, de 41 anos, a filha dela de 17, grávida de 3 meses, e o neto de apenas 2 anos, foi motivada por vingança. As mortes foram encomendadas pelo traficante José Ailton, por causa do homicídio da irmã dele, Sandra Maria da Silva, assassinada horas antes. A polícia conseguiu prender 4 suspeitos. O mandante do crime ainda está foragido. E esse triplo homicídio, pelo que nós levantamos, que já temos provas suficientes nesse sentido, foi praticado por José e outros dois indivíduos. Um deles a gente conseguiu prender, o outro nós temos ainda que identificá-lo. E a motivação foi a morte da irmã dele, porque ela atribuía que a Daiane, uma das vítimas do triplo homicídio, ela teve algum tipo de participação na morte anterior. O que até agora nós não conseguimos nenhum elemento nesse sentido e nem acreditamos. Lamentável. Muitos animais que são vítimas de maus tratos aqui em Maceió estão sendo resgatados, graças ao trabalho da Comissão de Bem-Estar Animal da Ordem dos Advogados do Brasil. E para ajudar nesse trabalho, a comissão criou um diz que denúncia. Qualquer lugar é abrigo para eles. Alvos do descaso, do abandono. Porque a pessoa quando não quer criar um bicho, também não pega para abandonar, né? Por viverem nas ruas, alguns animais são vítimas de maus tratos, como espancamentos e mutilação. Ato enquadrado na lei de crime ambiental. Em outras situações, são submetidos a trabalhos exaustivos, mesmo na companhia do dono. Se não fosse tratada, não estava assim. No ano passado, a Comissão de Bem-Estar Animal da OAB recebeu mais de 100 denúncias de violência. Pelo menos 10 casos foram encaminhados à polícia e 11 animais em situação de risco foram resgatados. Para ajudar na triagem dos casos, o órgão criou um diz que denúncia. Por cautela, a comissão hoje recebe denúncias através do e-mail que é semabea.org.br Exatamente para que venha à nossa comissão elementos palpáveis para a denúncia, né? Ou seja, testemunhas, um relato sucinto do fato, a prova documental, um áudio, um vídeo, uma fotografia para que, em analisando, em fazendo anamnese, a gente tenha condição de discutir e de chegar à conclusão se aquilo efetivamente é uma denúncia por maus tratos ou se é uma mera rixa entre vizinhos ou entre colegas ou entre conhecidos. Também é considerado crime de maus tratos envenenar, abandonar, manter preso, privar de alimentação, hidratação, cuidar dos médicos ou capturar animais silvestres e expor o bicho a situações que gerem pânico ou estresse. A pena vai de três meses a um ano de detenção e multa. A multa é fixada pelo juiz, assim como a dosimetria da pena é fixada pelo juiz que julgar a lide. ONGs e grupos de proteção animal também estão nesse combate. O Lenon e alguns amigos criaram a Frente de Defesa dos Direitos Animais para conscientizar a sociedade a protegê-los. Cães e gatos que a gente faz, recolhe eles o quanto podem e a conscientização de não dar castração também que é importante porque a superpopulação, se for parar para olhar hoje em dia em Maceió, é basicamente por causa das pessoas serem negligentes nesse campo, entendeu? Porque não castram os animais, os animais procriam, aí simplesmente eles vão jogar na rua, entendeu? E deveria ser o contrário. Então a castração está aí para a gente poder ter uma base prática, uma política, entendeu? E você pode anotar o outro e-mail da OAB para denunciar os maus tratos de animais. É oabal.org.br Olha só, mais de 200 cavaleiros e amazonas participam de uma cavalgada que sai de Pernambuco com a imagem da padroeira de Arapiraca. Mais detalhes agora com Laís Pita, do portal 7 Segundos. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Júlia. Ontem teve início, na cidade de Bom Conselho, em Pernambuco, a tradicional cavalgada Nossa Senhora do Bom Conselho, que está na sua 15ª edição. O prefeito Rogério Teófilo participou pela primeira vez desse evento como prefeito e ficou bastante emocionado. Eu acho que essa cavalgada simboliza todo um processo de fé e de participação. A prefeitura de Arapiraca é apenas um aditivo nesse processo, mas a fé é a maior coisa que acontece. O bispo da Diocese de Penedo, Dom Valério Breda, ele celebrou a missa de início da cavalgada e pediu que os fiéis rezassem com bastante intensidade, com muita fervorosidade, para o fim da seca. Vamos rezar para que chegue a chuva, porque, de fato, a situação é uma calamidade. Quem vive de agricultura, que é o ponto maior da economia de Alagoas, mas também da nossa região, é claro que está sofrendo, porque tudo está secando. O último destaque de hoje é a respeito da manifestação dos servidores da prefeitura de Arapiraca. Eles questionavam o pagamento da folha de dezembro do ano passado. Após essa paralisação, os secretários municipais se reuniram com representantes das classes e definiram que no próximo dia 15 de fevereiro, o prefeito Rogério Teófilo vai anunciar o calendário de pagamento dessa folha atrasada. Para mais informações, vocês podem acessar setesegundos.com.br. Muito obrigada, Júlia, e uma boa tarde a todos. Obrigada a você também, Laís. Assembleia Legislativa e Câmaras dos Vereadores retornam ao trabalho hoje. E o aplicativo está revolucionando a forma de estudar de alguns alunos. É o que você confere daqui a pouco. Não sai daí, que eu volto já. Não sai daí, que eu volto já.